Vou mostrar aqui como fazer uma aresta Os acabamentos, as colunas aqui Ta muito fora de prumo O que acontece? Aqui ó No caso eu fui botar a talisca, mas a talisca não deu A talisca não deu porque embaixo pega fina e em cima é muito grossa Ali nem foi Ta fora de marcha Aqui ta mais a pena com 1cm de 2 O negócio ta pegando 5 Se você não gostar aqui É menos 5cm O que acontece? Se você pegar um sarrafo Vai colocar esse sarrafo por lá Vai bater o pão aqui Essa parte aqui Vai fixar ela com a pressão De acordo com a pressão pela parede Você vai pressionar de acordo com a parede Vai chapa massa devagarzinho Quando for muito assim Você vai fazer um pedaço de tesouro Você vai encher Um pedaço de tijolo Entendeu? 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 Vamos lá Coloca a pão aqui Na lateral desenhada Assim Vai bater o pão aqui Daí o que que sai com a pão? Uma pão 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 Você vai colocar o pão Na caixa da tesouro Um segundo Mais pão Uma pão Um segundo Uma pão Uma pão Uma pausa Uma pão Uma jeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto